Depois da confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil, região de São Paulo, agora São Bento do Sul também está de olho nos casos de coronavírus, hein, Sibeli? Tá sim, Fernando. Tem dois casos suspeitos por lá. Essa suspeita está sendo investigada. E a gente vai conversar agora com a Ana Paula, porque é em São Bento do Sul, Planalto Norte, que tem esses dois casos. São os dois casos que o Estado monitora nesse momento. Ana, as informações pra gente. Olá, Sibeli, é isso mesmo. A Secretaria da Saúde de São Bento do Sul informou que existem dois casos suspeitos de coronavírus na cidade. A informação que recebemos agora há pouco é de que um dele havia sido já descartado. Os dois pacientes tiveram contato com pessoas na Itália e na Coreia do Sul. Os dois já fizeram exames ontem no Hospital Sagrada Família, em São Bento, e o resultado deve sair ainda hoje. Neste momento, a Secretaria da Saúde está reunida no Centro de Vigilância à Saúde em São Bento do Sul, e eles estão definindo aí que providências tomar. Daqui a pouco, né, deve sair uma nota aí, a imprensa divulgando todas essas ações que São Bento do Sul deve tomar por conta do coronavírus. Na noite de ontem, o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso de coronavírus no Brasil. É um paciente de 61 anos que esteve na Itália. É importante lembrar que a doença, ela pode ser transmitida mesmo no período de incubação, que dura de 1 a 14 dias. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Ana, pelas informações. Então, o monitoramento feito, né, no norte do estado com essas duas suspeitas, né, do caso de coronavírus. E é claro, né, Fernando, que o choque principal é essa confirmação em São Paulo, né, que agora o Brasil tem, então, o primeiro caso da América Latina confirmado para coronavírus. Vamos ficar de olho nos casos aqui de Santa Catarina que ainda estão sendo investigados. Os casos de Santa Catarina sendo investigados.